Mesmo com a situação crítica da pandemia no país, a circulação de pessoas na rua continua grande. No Rio de Janeiro, nós temos as praias fechadas. Aqui em São Paulo, várias restrições. Carolina Belim está nas ruas. Carolina, você viu muita circulação de pessoas neste dia lindo. Na capital paulista, nós estamos com os termômetros marcando 26 graus. Que chama, né, William? Chama o pessoal para a rua esse dia de sol. E eu tenho observado muitas pessoas nas ruas hoje aqui na capital paulista. Lembrando que nós estamos na fase emergencial, que é mais rígida ainda do que a fase vermelha. Portanto, com muitas restrições, inclusive para os serviços essenciais. E que nessa situação, os parques estão fechados. Porém, aqui na capital paulista, nós temos algumas áreas verdes que são abertas. E uma delas é esta que nós estamos aqui na Zona Sul, a Praça Vinícius de Moraes. Que eu posso contar para vocês que a gente vê aqui muitas pessoas que estão fazendo a prática esportiva nessa manhã de domingo. Muitas pessoas respeitando os protocolos, como a utilização da máscara. Mas também muitas pessoas sem esse equipamento de segurança. Já vi duas viaturas da polícia militar passar por aqui, mas nenhuma abordagem por parte dos policiais para orientar essas pessoas que estão sem a máscara. E muitas realmente, a gente vê algumas, com a máscara está correndo, baixa um pouquinho, abaixo do nariz. Mas muitas sequer sem esse equipamento de segurança. Quanto à adesão, ao isolamento social, a gente tem aí aqui a região da capital paulista. Está entre 40% e 50%. Os números divulgados da última sexta-feira eram apenas 14 municípios, os mais de 600 do estado, que estavam com índice de adesão acima de 50%. Com destaque para São Joaquim da Barra, com adesão de 65%. São Joaquim da Barra, que fica na região norte do estado, perto de Franca. Volto com vocês aí no estúdio. Carolina, e a maior preocupação, meus amigos, é justamente com a necessidade de uma internação. A recomendação, todos nós sabemos, e fica aqui o pedido da Jovem Pran, para que você use máscara, mantenha o isolamento social, lave bem suas mãos, e vamos ficar em casa nesse primeiro momento, que é um momento crítico, onde nós não temos leitos, não temos medicamentos e vidas precisam ser salvas. Exatamente, William. Sair somente se for necessário.